Os dias cinzentos em Goiânia, infelizmente, têm sido comuns. Na porta do Colégio Militar Hugo de Carvalho, no Jardim Goiás, a reclamação era geral. Tá muito forte, o cheiro, as queimadas estão afeitando demais, eu que tenho problema respiratório, não tá dando pra ficar na aula, viu? Devia até cancelar, porque tá muito forte. Se continuar dessa forma, você acredita que vai conseguir estudar até o fim da manhã? Não, com certeza não. Lá nas salas são fechadas, não tem negócio pra onde a fumaça escapar. E a gente fica dentro do fogão a lenha. O calor aqui tá muito forte, né? E assim, tem que hidratar pra não passar mal. A fumaça aqui tá quase não dando pra respirar. Os alunos tiveram que enfrentar a fumaça na manhã desta terça-feira. Muitos optaram em usar máscara na tentativa de amenizar a situação. E tô tendo que vir assim, sem conseguir respirar direito, porque não tem como sacar essa fumaça toda. Eu tenho sinovite, rinite alérgica e desvio de septo. E tá ardente. Tipo assim, ali na Jamel Sicília a gente não consegue nem respirar direito. De tanto que tá uma fumaça densa. Nariz e olhos ardendo e muita tosse são comuns com o ar tão ruim. A fumaça tá muito ruim de verdade, tá um cheiro suportável igual ontem. E acho que podia... essas queimadas realmente parar, né gente, quem tá tocando fogo aí. Na manhã da segunda-feira, os alunos do Hugo de Carvalho e outras escolas da região já tinham sido dispensados por causa da fumaça. Com medo de uma nova liberação das turmas, alguns pais não arredaram o pé da porta do colégio tão cedo. Estou aguardando aqui pra ver se vai ter aula mesmo. Porque ontem eu deixei minha filha aqui e passou 20 minutos, ela me ligou, eu tive que retornar pra buscá-la novamente. E toda essa fumaça que atinge principalmente a região sul da capital, tá vindo daqui, do Jardim Botânico, que pegou fogo na última quinta-feira e segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado no mesmo dia. Mas os resquícios ainda estão por aqui, olha só, a gente tem ainda troncos com algumas labaredas, fumaça e por isso a área segue sendo monitorada. Fica muito tronco, ainda fica queimando nas áreas que já foram atingidas, então é feito monitoramento, a presença do bombeiro foi constante, jogando água, fazendo linha fria e monitorando para que esses focos não passam para a área que não foram atingidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a reserva ambiental que fica dentro de Goiânia tem um milhão de metros quadrados. 5% dessa área foram consumidos pelas chamas. A vegetação muito seca colaborou para que o fogo se alastrasse rapidamente. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, Goiás já registrou este ano 8.132 incêndios. O número já é bem próximo do que foi registrado em todo o ano passado, 8.441 incêndios. Goiânia é responsável por mais de 2.600 queimadas só em 2024. Por causa da situação preocupante, o governo do estado decretou na segunda-feira situação de emergência. Isso significa mais agilidade na aplicação dos recursos e na contratação de pessoal para o estado agir de forma mais rápida e efetiva para controlar esses incêndios em todo o estado.